Música Cerca de 60 controladores internos das prefeituras goianas receberam certificados de participação de curso ministrado por auditores do Tribunal de Contas dos Municípios. De março a novembro deste ano, os servidores debateram sobre a aplicação da contabilidade pública, prestação de contas junto ao TCM, atos de pessoal, contratações temporárias, edital, auditoria, entre outros temas que influenciam na administração das cidades. O objetivo do Tribunal foi qualificar os auditores internos para que prestem cada vez mais um bom serviço para a população. Destacou assuntos que são realmente muito relevantes na administração pública, no ato de controladoria interna principalmente, como auditoria, controle e planejamento também, no auxílio de planejamento de orçamento e demais instrumentos de planejamento. Nós, os controladores, temos um papel muito relevante perante a sociedade ao nosso servimos. Nós temos que blindar a nossa administração, nós temos que blindar o nosso principal ordenador de despesas e a nós mesmos no desempenho deste mistério. Temos que observar diuturnamente todos os principais princípios da Constituição, legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência. É para isso que o nosso cidadão, o nosso munícipe nos paga. Então, não interessa qual de nós seja advogado, não interessa qual seja contador ou administrador. Nós estamos lá para cumprir esse papel que é um múmus público de altíssima relevância dentro do município. Da mesma dinâmica que foi aplicado o curso, estamos tentando passar para os outros secretários, para os gestores e para a equipe que a gente trabalha. Porque o controle não é apenas um setor, o controle é de responsabilidade de toda a administração. A figura do controlador interno, ele vem a fomentar o braço direito realmente da gestão de nossa casa e de todo o município. A sociedade é que ganha, porque o tribunal está disposto, o TCM, através do presidente Joaquim de Castro, todos os conselheiros e funcionários, disposto a nos ajudar a orientar os controladores internos, capacitar, que eu acho que é o mais importante. Então, isso faz uma diferença muito grande. E quem ganha com isso é a nossa sociedade. Nós temos uma visão diferenciada. Não é a visão de que o tribunal é só sob espera de ser penativo, de colocar as penas sobre os municípios e os prefeitos. Ele está dando essa oportunidade para que os gestores possam fazer correto. A gente sempre deu esse apoio ao nosso controlador interno. Ele é funcionário efetivo, então, todas as vezes disponibilizamos, custeamos as despesas, porque o TCM já fez um grande apoio a esse custo gratuitamente. Então, o tribunal está de parabéns. Hoje, o TCM preocupa em orientar e não só em punir. Isso tem facilitado e muito a vida dos gestores e com o nosso controle interno. Atuante, qualificado, significa que o prefeito, ao final da sugestão, e, sobretudo, pós-mandato, não vai ter problema com as suas prestações de cotas. Então, parabéns ao Tribunal de Contas dos Municípios. Ele vai auxiliar o gestor na tomada de decisão, porque o controle interno é a primeira e a segunda linha de defesa no município. Qualquer irregularidade, qualquer ato do gestor que não esteja em conformidade com os normativos, vai ser alertado pelo controlador interno. Então, eu acredito que iniciativas como essa só venham a colaborar, a fortalecer, e para que a gente possa ter uma participação integrada, controle interno, controle externo, o CGU, que é o controle federal, e para isso precisamos de controladores fortalecidos para exercer o seu papel. Uma das grandes deficiências dos municípios tem sido a questão do controle interno. Não tem um controle interno já instalado. O que o Tribunal está fazendo? Justamente capacitando aquelas pessoas que se dispõem a serem controladores internos, no sentido de fazer com que a administração, cada vez mais, possa cumprir o seu objetivo e fazer as coisas de forma correta. E o controle interno é uma peça importantíssima, é uma determinação constitucional que determina isso, de modo que é necessário que todos os municípios se conscientizem que tem que ter um controle interno forte, um controle interno atuante, e isso vai dar muita segurança e tranquilidade ao próprio gestor, porque evita de fazer muita coisa errada, evita de fazer muita coisa fora da lei.